Olá, amigos! Nós estamos iniciando mais um estudo do livro Religião dos Espíritos escrito pelo nosso mentor respeitável Emmanuel através das mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier Eu e meu querido irmão Navarro vamos estar com vocês nesse tempo que se alonga para estarmos estudando duas perguntas do livro dos Espíritos que estão inseridas nesse livro Religião dos Espíritos para análise de Emmanuel A primeira pergunta é 425 quando o Kardec pergunta aos benfeitores se sonambulismo seria a mesma coisa que sonho e o benfeitor vai responder para ele que não que o sonambulismo é uma individualização, uma libertação do espírito muito mais avançada do que o sonho e com isso ele tem mais revelação através do sonambulismo E na outra pergunta que é 182 o Kardec pergunta se os Espíritos podem revelar para nós as condições físicas e morais de mundos mais elevados o benfeitor vai dizer novamente que não porque primeiro nem todos os Espíritos conhecem toda a problemática dos mundos mais elevados e também se eles quisessem falar para nós nós também não teríamos competência para entender talvez essa linguagem, esse posicionamento dos benfeitores então nós vamos passar para a análise de Emmanuel nesse estudo e eu passaria aqui para o meu amigo Navarro falando um pouco sobre sonhos e sonambulismo Olá amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe é um prazer sempre estar aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo essa questão é muito interessante porque a ciência espírita vem clarear as coisas a respeito da presença do Espírito dentro do corpo físico diz a doutrina espírita nas primeiras 16 questões do livro dos Espíritos falando sobre Deus que é a causa primária de todas as coisas e que é o criador de todas as coisas por isso mesmo mas é também inteligência suprema então os benfeitores vão acabar por dizer que existem três princípios Deus, Espírito e matéria Deus é o criador de tudo ora, os Espíritos nós sabemos são criados simples e ignorantes e tem por objetivo final atingir a perfeição e nós sabemos também olhando até ao redor de nós mesmo que existem pessoas em condições diferentes das nossas em todos os sentidos então é natural que tenha pessoas com determinadas características espirituais diferenciadas da nossa o estado de sonambulismo tem a ver com essas características por quê? porque se o Espírito precisa habitar a matéria questão 132 do livro dos Espíritos para atingir a perfeição esse Espírito vai ter algumas características pessoais para lidar com essa matéria o sonambulismo seria aquela capacidade que o Espírito tem aquele atributo que ele tem de se ver livre em maior ou menor grau em maior ou menor profundidade das consequências da matéria sobre ele porque se o Espírito impõe a matéria a intelectualização se impõe a atividade a matéria também devolve ao Espírito determinadas vamos chamar aqui limitações e dessa forma o Espírito vai enfrentar de acordo com a sua natureza e a sua proposta reencarnatória ele vai enfrentar determinadas possibilidades de expansão ou não do seu Espírito a partir do corpo que ele está então o sonambulismo seria uma atividade espiritual enquanto o Espírito está preso ao corpo físico ele se vamos dizer assim se deslocaria do corpo físico e teria ele uma atividade espiritual e aí vai haver vários estágios como a oestas e a catalepsia e assim sucessivamente no estado de sonambulismo o Espírito pode enxergar determinadas coisas ele pode conversar com determinados Espíritos ele pode perceber o futuro um pouco mais claramente e com isso ele agrega algo que evidentemente vai se refletir aqui na Terra quando ele volta para a vida de relação então o estado de sonambulismo é absolutamente um estado natural não há nada que excede as leis naturais é uma questão que pode ser até mesmo como vamos chamar aqui de cármico porque o Espírito pode vir nessa condição para justamente fazer uso dessas possibilidades para o seu crescimento ajudando no crescimento alheio e portanto não há nenhuma coisa extraordinária relacionada a esse fato o sonambulo ele é tão somente um Espírito que tem a possibilidade de se livrar um pouco da prisão que a matéria do corpo físico lhe impõe nós queríamos fazer alguma consideração já que nós estamos falando de sonambulismo e sonho falar um pouquinho sobre sonho porque muita gente às vezes valoriza até muito o sonho eu sonhei hoje com isso então vai acontecer isso olha é muito bom que a gente entenda a razão do sonho existem didaticamente três classificações de sonho o primeiro é o sonho comum em que a gente vivencia no dia a dia e à noite aquilo está agregado no inconsciente passando pelo consciente à noite a gente dorme perde a consciência então aflora o inconsciente e vai devolver aquela mensagem que nós arquivamos então eu estou sonhando que estou operando um paciente à noite porque durante o dia eu realizei uma cirurgia isso é o sonho comum é aquela dona de casa que está lá atabalhoada porque vai receber umas visitas e não sabe o que vai servir e está se perdendo naquela trajetória ela cria mentalmente aquilo durante o dia como é que eu vou fazer e à noite sonha que está perdida ali no meio do ambiente isso é o sonho comum o sonho reflexivo é um outro tipo de sonho a gente devolve um arquivo milenar bilenar que está arquivado no nosso inconsciente então por exemplo hoje eu sonho com um hindu com uma pérola na testa meu Deus eu nunca vi um hindu e hindu tem pérola na testa quem já conheceu o hindu não tem mas eu não sabia e eu sonhei com isso que coisa mais esquisita mas bem na verdade eu vivi em outros locais talvez até na Índia talvez até tenha sido um hindu e vi um hindu com a pérola na testa aquilo está arquivado no meu inconsciente quando eu bloqueio o consciente eu vou lembrar daquele hindu com a pérola na testa e vou formular todo um sonho refletindo um arquivo que eu tive em outra existência ou outras existências existe o sonho espírita ou espiritual é aquele em que a gente sai do corpo acessa o mundo espiritual logicamente nesse desdobramento mediante o sono do corpo físico e ali nós vamos trazer informações fantásticas maravilhosas até contato com parentes que nos antecederam na jornada além túmula e que vão nos fazer revelações que só eles saberiam fazê-lo e às vezes a gente fica pensando eu não sabia como resolver esse problema encontrei meu pai no sonho e ele falou para mim sim um sonho espírita real então muita gente às vezes pensa que para encontrar o parente que desencarnou precisa desencarnar também não a gente dorme sai do corpo à noite vai lá encontra com o parente abraça beija conversa e às vezes até levanta alegrinho mas não se dá o direito porque não meu parente desencarnou morreu com uma linguagem popular eu não posso ficar alegre encontrou o parente conversou bateu o papo e ele mostrou que está muito bem e a gente até acorda alegre e não se dá o direito agora o sonambulismo já é um vamos dizer assim uma capacitação como disse o nosso Navarro do espírito em ter mais liberdade mais emancipação da alma nesse desdobramento e aí então vem tantas almas que também participaram do cristianismo e que tiveram essa particularidade e Emmanuel vai enunciar algumas dessas almas que eu vou deixar aqui para o meu amigo Navarro citar algumas delas nós vamos encontrar nessa lição algumas informações a respeito que dá para a gente subjetivar aqui para nós outros a questão de trazer informações a questão de falar sobre isso sobre aquilo vai depender sempre da capacidade de interpretação né então estudando o assunto a partir da questão 425 os próprios espíritos nos advertem que nós nos enganamos muito com relação a essas experiências sonambúlicas e no mundo físico aqui e que Emmanuel estuda nesse capítulo ele vai falar justamente sobre as capacidades de interpretação que nós temos e que a gente precisa passar pelo crivo da razão da lógica e não dá tanto valor quanto se precisa quanto a gente dá porque isso faria com que nós tomássemos medidas ex-drúxulas como o próprio doutor falou da questão dos sonhos né e Emmanuel faz isso de uma forma muito objetiva muito clara nós precisamos ter em mente que essa capacidade é natural e que a gente precisa pensar a respeito a gente precisa meditar a respeito para que as coisas que a gente pense ser uma revelação do futuro ou um experimento espiritual legítimo não nos engane a melhor coisa é nós nos inserirmos num contexto do conhecimento e de uma análise racional sem nós nos esquecermos da responsabilidade que nós temos diante das circunstâncias que nós estamos aqui nós poderíamos ser tentados como é o caso de Antão que ele fala no livro né ser tentados e a gente poderia nesse caso achar que está sendo tentado por condições vamos dizer assim comportamentais de Antão no sentido de ser igual ao tentador não ele era tentado justamente por conta dele estar desbravando a questão espiritual positivamente então é um exemplo que o Emmanuel dá nós precisamos sempre passar pela coerência pelo exame da coerência aquilo que nós trazemos para o dia a dia nós vivenciamos experiências aqui na terra somos espíritos imortais e nós haveremos de ter consciente ou inconscientemente questões espirituais mais latentes ao nosso espírito já um pouquinho folgado em relação ao corpo físico não podemos e queremos insistir nisso não podemos perder de vista essa questão muitos passam por experiências conscientemente outros tem reflexo importa que a gente não se deixe levar por aquilo que é misterioso por aquilo que é vamos dizer assim ilusão a razão tem que falar em primeiro lugar bom então o Emmanuel faz citação de algumas pessoas que tiveram as revelações grandes almas como o Paulo de Tarso ele acessou o mundo espiritual tendo visões fantásticas logicamente permitidas pelas grandes almas até pelo Cristo para que ele pudesse dar continuidade àquele trabalho mas ele sabendo que muitas das vezes essas visões são facas de dois gumes você pode se dar muito bem mas pode se dar muito mal e ele sabia das dificuldades que ele enfrentaria no seu trabalho e ele coloca na segunda carta que ele escreveu aos coríntios que ele disse assim para evitar a excelência da revelação que pudesse deslumbrá-lo ele disse assim me foi dado um espinho na carne então às vezes a gente acha que o espírito elevado vai recebe a informação e já está se sublimando é uma grande alma não ele reteve as revelações que foram importantes para ele por um desdobramento por um vamos dizer assim uma libertação do espírito mas ele sabia que ele iria lhe cobrar mesmo porque essas revelações nem sempre são dadas apesar do sonambulismo dessa capacidade por espíritos elevados às vezes por obsessores também que às vezes envolvem a criatura o Francisco de Assis por exemplo ele estava a caminho de uma guerra ele queria guerrear veja que é uma grande alma mas estava inserida na terra com todas as particularidades da vida mundana na vida do planeta ele queria guerrear para defender a cidade dele e lá em Espoleto ele recebe uma voz que disse assim volta para sua terra que lá você tem uma missão divina e ele volta e depois nós sabemos da história do Francisco de Assis a Teresa de Ávila na Espanha ela esteve entre aspas morta quatro dias em parada cardíaca e já estavam já estavam preparando para levá-la para o enterro quando ela acorda então ela estava no estado letárgico desdobrada espiritualmente certamente acessando o mundo espiritual e seu coração parado dentro da medicina eu fico pensando meu Deus como é que essa criatura ficou quatro dias com o coração parado e voltou à vida pois então voltou e continuou nós encontramos tantas outras grandes almas que fizeram esse trabalho fantástico maravilhoso almas vamos dizer ligadas ao cristianismo mas muitas outras criaturas não eram espíritas eram criaturas vamos dizer assim do dia a dia do nosso vamos dizer convívio dessa condição mais humana sem ser uma grande alma que tiveram revelações por exemplo o Dante Alighieri ele naquelas convulsões que ele apresentava ele acessou o mundo espiritual e escreveu a Divina Comédia e fez até desenhos do mundo infernal você vê que do mundo infernal ele pôde acessar mas o mundo espiritual elevado ele não tinha condição pela sua própria condição espiritual o Van Gogh que era vamos dizer assim um pintor emérito ele fazia suas obras entre períodos de confusões mentais de considerado até estado de loucura e ele fazia as suas obras encontramos muitas outras criaturas que o Maomé por exemplo ele tinha crises letárgicas crises de convulsões e entre esses períodos ele recebia informação dos espíritos Maomé nós encontramos de Passan que recebia um processo obsessivo ele recebia informação dos espíritos e escreveu notáveis contos então muitas criaturas tem essa capacidade e o sonambulismo não é só de almas elevadas que acessa o mundo espiritual e pode colher de lá informações fantásticas maravilhosas não muitas pessoas comprometidas também são levadas nesse estado de liberdade espiritual para colher informes e trazer para nós contribuindo de uma certa forma para a nossa elevação espiritual essa questão levantada pelo doutor nos leva a segunda questão que vamos conversar que é a questão 182 do livro dos espíritos Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se os espíritos poderiam nos dar informações mais detalhadas dos outros mundos ou seja se nós poderíamos conhecer vamos dizer modo de vida os aperfeiçoamentos existentes os estados existentes estando aqui na terra no estágio atual o que tem a ver essa pergunta qual é o pano de fundo dessa pergunta é se nós podemos conhecer além daquilo que nós podemos produzir se nós podemos conhecer se os espíritos podem revelar coisas que a gente por nós mesmos não conseguimos ora os benfeitores espirituais vai explicar o livro dos espíritos e Emmanuel entra nesse detalhe o próprio senhor Jesus ele disse para nós outros que ele tinha muitas coisas para nos dizer mas nós não poderíamos suportar a época quando viesse o consolador em nome dele ele nos esclareceria sobre todas as coisas o senhor está dizendo para nós que o conhecimento chega na medida em que a gente produz uma base necessária para ele espíritos reencarnam com a missão de fazer as coisas acontecerem no sentido de nós descobrirmos como as coisas funcionam encontrar as leis naturais seja no campo da ciência seja no campo do pensamento e a questão 622 do livro dos espíritos vai ratificar isso nós só haveremos de conseguir informações dos espíritos de acordo com a nossa possibilidade e as nossas conquistas então nós precisamos prestar prestar muita atenção nesse sentido porque as revelações que a gente adora receber e leva isso a conta de divino também estão sujeitas a identificação de quem é a fonte qual é a fonte qual é o espírito que ditou isso porque nós a veremos e Emmanuel vai deixar isso muito claro na última linha nós vamos estar sempre recebendo segundo as nossas próprias ordens as nossas próprias obras lembrando que nessa questão Emmanuel esclarece muitas coisas interessantes por exemplo ele fala que a gente gostaria que os espíritos viessem a interferir na nossa condição financeira por exemplo o país está quebrado está na situação muito complicada por que não vem um espírito superior aqui e não coloca ordem na casa e já restaura a nossa condição financeira quando a gente tem doenças incuráveis por exemplo a gente vai apelar pelos espíritos porque os médicos não dão conta então nós vamos até os espíritos e dizem vem aqui cura o fulano cicano me cure não é diante da minha doença incurável pela medicina quando a gente tem vamos dizer alguma outra problemática a gente quer que um espírito ilustre principalmente esses mais célebres que foram imortalizados pelos seus feitos que eles voltem publicamente e dê um recado olha gente vamos fazer assim que nós vamos resolver o Emmanuel vai dizer que não isso não é possível porque existe uma lei natural que rege a nossa vida nós precisamos fazer por merecer temos que estudar temos que crescer temos que progredir embora os espíritos vão sempre intervir a nosso favor e ele cita duas criaturas muito conhecidas que eu achei muito interessante ele fala do Thomas Edison Thomas Edison era uma pessoa comum só que muito inteligente já tinha feito logicamente um pedestal uma aquisição intelectiva e ele volta e ele volta vendendo jornal pobre e ali ele tem uma história linda maravilhosa não vamos aqui falar sobre isso mas ele vem e de repente faz mais de oitocentos inventos ele cria mais de oitocentos inventos sendo uma pessoa pobre vendendo jornal mas desenvolveu as suas aptidões pelo trabalho e trouxe pra nós a lâmpada essa lâmpada que clareia o nosso mundo então imagina um homem que veio de uma condição elevada mas veio aqui e enfrentou as dificuldades da terra o pasteiro por exemplo que descobriu a bactéria o pasteiro nem médico era ele era filho de um curtidor certamente curtidor de peles era pobre e de repente foi trabalhar e no dia a dia ele acaba descobrindo a bactéria foi contestado veementemente pelo meio científico você está viajando não existe esse micro-organismo que você está falando e foi o pai da microbiologia imagina o quanto nós devemos a pasteiro então todas essas criaturas que vêm e trazem a sua contribuição eles encarnam aqui com as dificuldades que nós temos e devagarzinho vão estudando vão se dedicando e vão criando situações de progresso para a humanidade mas são pessoas que vêm mas não vêm para trazer a coisa mastigada fácil simples tudo assim de bandeja não eles vêm se submete à reencarnação enfrenta as vicissitudes as dificuldades para trazer a sua contribuição para justificar o mérito deles e o mérito dos circunstantes que vão devagarzinho mediante essas experiências vão crescendo também as revelações quase sempre são aceitas pelas pessoas naquilo que elas têm interesse e nós poderíamos trazer aqui o exemplo do próprio Cristo que trouxe para nós uma lei que a gente não conhecia já sabíamos porque estava escrito no Velho Testamento mas não conhecíamos na sua excelência que é a lei de amor então é um espírito que governa o planeta vem até nós na condição de instrutor de cuidador fala de uma revelação extremamente necessária para nós e nós colocamos ele no madeiro que coisa então nós precisamos pensar muito bem quais tem sido os nossos interesses nós queremos revelações para quê? por quê? se nós não fizermos as coisas acontecerem por nós mesmos nós não temos direito a nada repetindo o que nós falamos há pouco que o Emmanuel fecha esse capítulo dizendo que sempre vai ser dado a cada um segundo as suas obras então no campo dos talentos quando eles são utilizados os benfeitores espirituais saberão revelar para nós intuitivamente o caminho a ser trilhado a solução de determinado problema mas eles não impedem o nosso livre-arbítrio quem impede e quem quer guiar quem impede o nosso livre-arbítrio quem quer guiar a gente são os espíritos inferiores os grandes espíritos os esclarecidos nos aconselham no íntimo da alma para que a gente faça o que precisa ser feito como normalmente o que precisa ser feito custa trabalho custa dedicação custa perseverança nós que temos elegido a lei do menor esforço não damos muita atenção para os grandes espíritos mas eles estão sempre participando em nossas vidas positivamente nós é que precisamos prestar atenção nos valores que nós temos no nosso íntimo e que regem as nossas atitudes os nossos anseios aliás quais tem sido os nossos anseios eles vão de encontro aquilo que diz respeito ao espírito imortal ou eles vão de encontro ao homem carnal que busca tão somente a satisfação egoística do orgulho e da vaidade aqui na terra é preciso pensar nisso o Emmanuel mesmo coloca que nunca faltou assistência para nós em relação ao hospital tem sempre espíritos trabalhando para refazer trazer de volta a saúde em termos de educação tem sempre os pedagogos interferindo para que a nossa educação seja maravilhosa essas pessoas que são delinquentes sempre há uma ajuda dos espíritos amigos no sentido de que eles se reestruturem agora não pode um espírito interferir lá no hospital vamos dizer assim não aqui agora vamos fazer assim e mudar toda a sistemática daquele hospital vai criar problema imaginou um espírito chegar numa escola e começar a induzir alguém a mudar aquilo que pedagogicamente é o mais importante para o bom aprendizado do aluno vai atrapalhar num vamos dizer assim num judiciário um espírito chega lá e tenta fazer a cabeça do juiz para que liberte aquela criatura porque tem lá a razão que ele vai defender mas até que ponto não é necessário que o juiz analise a causa e veja o que é melhor para a educação e reestruturação daquela pessoa então os espíritos estão sempre agindo a nosso favor sempre tentando nos intuir para que a gente faça o melhor mas eles não intercedem diretamente fazendo a vontade deles porque aí fica complicado eles que mandam e nós temos que obedecer não por isso é que a gente tem que estar sempre se dedicando estudando buscando os recursos os caminhos que nos levam a uma boa obra que o mundo vai se elevar à medida que nós nos elevarmos também ninguém vai lá de cima do plano maior resolver a nossa problemática se nós não nos resolvermos internamente queremos encerrar o programa agradecendo a participação de todos esperando que vocês estejam conosco novamente na semana que vem para darmos continuidade a esse estudo desse maravilhoso livro Religião dos Espíritos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL